Barulho, bicho, bicho, é mojo A meia noite eu cheguei na mata E perguntei por um velho amigo A meia noite eu cheguei na mata E perguntei por um velho amigo Aonde é a morada do Mandeira? Aonde é o beijo de Mandeira fora? Aonde é a morada do Mandeira? Aonde é o beijo de Mandeira fora? Mas ele mora na mata virgem No pé da mangueira onde a cobra de boia mora No pé da mangueira onde a cobra de boia mora Você tá vendo aquela mangueira? Ela é aquele despacho de tiço Você tá vendo aquela mangueira? Ela é aquele despacho de tiço Quando entrar nessa licença cobra Que vai falar com o seu velho amigo Ela é do cabocleto Mia O cabocanto pode der a cobra pia Ela é do cabocleto Mia O cabocanto pode der a cobra pia LAROI, ECHOI, ECHOI LAROI, ECHOI